Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa e grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa e grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida O imerso Oliveira ao vivo Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa e grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa e grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Portal da sofrência.com Cê merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece em cana Mas se for preso eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir minha pena Na sua cama Cê merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece em cana Mas se for preso eu pago a fiança Eu sou um trouxa Que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir minha pena Na sua cama Eu sou um trouxa que te ama Eu sou um trouxa que te ama Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir minha pena Na sua cama Parece que você sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que moro oh perigo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Você não pensou, meu amor, foi tão covarde Vive um drama, me vendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vive um drama, me vendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Sabe por quê? A gente ama o boteco Gosta de show ao vivo E paga caro no ingresso É que as pessoas bebem As pessoas sofrem Algumas esquecem Outras não tem essa sorte Tem gente que larga Tem gente que volta E por falar em volta Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender, todo mundo canta Volta pra ele, ele te ama Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender, todo mundo canta Volta pra ela em chamada de vídeo Ele te ama Ele te ama Ele te ama Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender, todo mundo canta Volta pra ela em chamada de vídeo Volta pra ela em chamada de vídeo Meu amor não quer voltar comigo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Alguém liga pra ela em chamada de vídeo Quando ela atender, todo mundo canta Volta pra ele, ele te ama Ele te ama Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Somos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Em nome de W.A. Produções O Emerson Oliveira Falei de amor Você não me entendeu E até brincou Mas quem chorou foi eu Pena que pra você Era só diversão A noite qualquer Jogo de setos não E eu me entreguei Entrei de coração E mal sabia eu Que ali morava a dor Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô Nessa situação Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô Nessa situação Eu tô jogado Nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela Voltar Escuta aí Garçom Aumenta mais o som Essa moda Me faz lembrar Eu tô jogado Nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela Voltar Escuta aí Garçom Aumenta mais o som Essa moda Me faz lembrar E o final desse filme Eu já sei E ela não vai chorar E o final desse filme Eu já sei E ela não vai voltar Escuta aí Portal da sufrência Punto com Falei de amor Você não me entendeu Entendeu e até brincou, mas quem chorou fui eu Tena que pra você era só diversão, a noite qualquer jogo de setos não E eu me entreguei, entrei de coração e mal sabia eu que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som, essa maldade me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som, essa maldade me faz lembrar E o final desse filme eu já sei, ela não vai voltar E o final desse filme eu já sei, ela não vai voltar E o final desse filme eu já sei, ela não vai voltar E o final desse filme eu já sei, ela não vai voltar Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Essa é pra falar de amor E choro na descanso Portal dassofrencia.com Não tem romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Escuta o que eu vou falar, dessa vez vai me escutar Como pôde esquecer do nosso juramento Você me iludiu demais, levou toda a minha paz Você me fez acabar um relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade, cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De trocar por aventura, uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais um anel pra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais um anel pra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Essa é pra tocar no paredão, hein O M é só liveira E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De trocar por aventura, uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais um anel pra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais um anel pra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Eu vou resumir Minha saudade Minha expectativa Minha expectativa Minha realidade Tô esperando Você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência E mentiras Sorriso falso Vídeo fake Fota antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beija você Minha realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Tô disfarçando a minha carência Sem mentiras Sorriso falso Sorriso falso Vídeo fake Realidade Chora e bebê Se ainda quero você Sem querer Sorriso falso Sorriso falso E aproveita aí o quanto quiser Sei que ela faz a gente Sei que ela faz a gente se sentir bem Eu já estive aí no seu lugar também Pede uma cerveja E orgulhosamente apresenta ela aos seus amigos Não economize elogios E principalmente Deixa ela falar Deixa ela falar Sei que são palavras permanentes Pra pessoas temporárias Ela vai te machucar Eu sei Porque fui eu que ensinei Além de tudo o seu piscar Cê vai ficar solteira Ela vai disfarçar E levantar da mesa E reclamar do som Vai procurar o espelho E retocar o batom Além de tudo o seu piscar Cê vai ficar solteira Ela vai reclamar De uma dor de cabeça Que a cerveja deu Que mal sabe você Que o remédio sou eu Ué, na sua liveira Pra tocar no paredão Pede uma cerveja E orgulhosamente apresenta ela aos seus amigos Não economize elogios E principalmente Deixa ela falar Deixa ela falar Sei que são palavras permanentes Pra pessoas temporárias Portal da sofrência Ela vai te machucar Eu sei Porque fui eu que ensinei Além de tudo o seu piscar Cê vai ficar solteira Ela vai disfarçar E levantar da mesa E reclamar do som Vai procurar o espelho E retocar o batom Além de tudo o seu piscar Cê vai ficar solteira Ela vai reclamar De uma dor de cabeça Que a cerveja deu Que mal sabe você Que remédio sou eu Eu Bora mais Cacinho Essa é pra falar de amor, hein Ué, Emerson Tá Já tô despedindo Só não precisa ligar Mas cem vezes já tô quase indo Será Que dá pra cê falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude Que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme Descanto deixo amor doente Se for pra ser assim Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Se for pra ser assim Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola É melhor eu ir embora É melhor eu ir embora Se for pra ser assim E vou terminar com você Eu não sou passarinho Eu não sou passarinho Uma gaiola Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Sigo um bom rapaz Sigo um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Quero tomar conta do seu coração Quero tomar conta do seu coração Mas sei que às vezes Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acendo a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão Na cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Perfeito sou carne Sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Essa é pra falar de amor Vem com a imersão de vida Vem! São seus olhos Sua boca Em você O que me atrai Será seu beijo Que me deixa louco Ou o carinho Que você me faz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem dez corações Batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe Eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você Na hora Fico assim Como o que tem Dez corações Batendo dentro De mim Dentro de mim Quando está longe Eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz